Bem-vindo ao ecossistema de materiais. O mundo exige melhor produção, uso e reutilização de plásticos. Todos os dias, pessoas mudam a natureza dos resíduos com poder de compra e reciclagem. A reciclagem e a reutilização estão melhorando com programas de embalagens e reciclagem sustentáveis. Especialistas inovam ao classificar e extrair valor de resíduos e o ecossistema cria novos empregos. A reciclagem mecânica e tecnologias avançadas permitem reciclar uma variedade mais ampla de materiais. A embalagem plástica deixa alimentos frescos e seguros da fazenda à mesa. E por meio da ciência e tecnologia, recursos renováveis como resíduos agrícolas e resíduos alimentares também podem virar plásticos. As embalagens podem ser projetadas para reciclabilidade e baixo carbono e ser produzidas com o uso de resíduos plásticos reciclados, cumprindo metas de sustentabilidade e simplificando a reciclagem. A descarbonização por meio de energia nuclear, captura de carbono, hidrogênio e outras tecnologias vai continuar a acelerar a transição net zero. Marcas têm metas de sustentabilidade movida pela demanda de consumidores. Transformar resíduos em recursos requer muitos participantes. Tesouros políticos, investidores e organizações sem fins lucrativos favorecem globalmente cadeias de suprimentos circulares. A transformação de resíduos para a circularidade do plástico é um grande avanço. Na verdade, isso requer um sistema de coisas, pessoas e processos para que os resíduos possam atingir todo o seu potencial. A DAO vê uma maneira. O ecossistema de materiais. A DAO vê uma maneira.